Boa noite, como é que estão as coisas? Espero que esteja tudo tranquilo por aí. Por aqui tudo ótimo, semana que já começou cansativa, mal vejo a hora de chegar essa quarta-feira, sabe que no meio da quarta-feira já começa o fim de semana, né? Eu sou Alexandre Matias, esse é mais o Climatias, espero que esteja tudo bem por aí. O Climatias é o programa que eu faço desde março de dois mil e vinte comentando e dando dicas de como sobreviver nessa época. Me faltam os adjetivos, né, cara? Porque a quantidade de merda que tá acontecendo nesses dias, sabe, se fosse só a pandemia e Bolsonaro, que já não é pouco problema, né? Mas é claro que Bolsonaro causa uma série de outros problemas, né? Não necessariamente eh levantados por seus atos, mas incentivados por suas atitudes, né? E a gente tá vendo essa parada tenebrosa aí que tá acontecendo com os indígenas humanos, que não vou entrar em detalhes, você deve tá acompanhando aí, a história é muita bad vibe e ninguém faz nada. Mas isso tem a ver com o Climatias de hoje, conseguir aí regularizar finalmente a situação do Climatias, postando no dia em que ele está da tarde, a tendência aí acertando esse horário, né? Apesar da obra aqui na viviança que acabou me jogando aí pra madrugada, né? Pra não ter que ouvir um batustá com uma maquita, uma furadeira. Enquanto eu tô gravando o programa, comecei a fazer a noite, fui pra madrugada e agora eu tô retomando aqui o horário noturno, publicando sempre os vídeos todos os dias e além ou o podcast, né? Caso você esteja escutando no Spotify e além disso eh fazendo todos os outros programas. Já já falo qual foi o programa que subi nessa terça-feira e também peço pra que você assine o canal no YouTube caso você não esteja vendo meu rosto e sim imagens sorrateiras, furtivas, coloridas, abstratas de líquidos se espalhando na água. Se você tá ouvindo no Spotify, só pode imaginar essas cenas que eu tô descrevendo que tão aí nessa quase na reta final aí da oitava temporada do Climatia, já já temos o programa número oitocentos, mais mudanças, né? Sabe que a cada cem programas eh vou mudando, tem algumas mudanças que eu já tô executando, cê deve saber fazer uma pequena mudança agora no na virada aí do fim de semana, já já faço que falo sobre isso já antecipando as mudanças de quando passar dos programas de número setecentos pros programas de número oitocentos. Assina tanto o podcast cê tá escutando no Spotify e aperta o sininho ou a o canal no YouTube caso você esteja vendo as tais belas imagens que dissolvem-se enquanto vou conduzindo o Climatias com a minha voz. Começando bem a semana aí também no que diz respeito a curadoria do centro da terra fiz lá o espetáculo Leonardo Cohen Dito e Lido ao lado da minha querida amiga Juliana Vettori a gente também chamou Bárbara Eugênia Juliana R. Zé Barichello eh Micaela Schmaedel e também a Jane Caligari pra celebrar vídeo e obra do bar do Canadense e também nessa terça-feira tivemos a volta do Garotas Suecas aos palcos tudo lá no centro da terra semana que vem começa a temporada do Kiko Dinucci hein? Depois não vai dizer que eu não avisei vou deixar inclusive o link aqui não pro pra comprar os ingressos de cada dia específico mas pra comprar dos quatro dias cara muita coisa boa aí todos os shows inéditos fazendo uma recapitulação rápida segunda que vem o Kiko toca junto com o Guilherme Held e com o Lelo Bezerra e a irmã dele Gina Dinucci faz a parte visual na outra semana Kiko toca violão e é remixado ao vivo e analogicamente pelo Guilherme Infante com visuais da Maria Cal Levi na outra segunda-feira ele chamou um regional de samba pra cantar ele mesmo canta e não toca nenhum instrumento pra na última segunda-feira desse mês de maio se juntar com ninguém menos que a banda de death metal teste pra um show da pesada vai ser histórica essa essa temporada hein? Fique ligado não dá mole não não deixa pra lembrei hoje tô deixando o link aí do Simpla do centro da terra pra já tu garantir eh os ingressos pra essas quatro noites que você não possa ir nas quatro qualquer uma delas vai ser inacreditável tem mais outras novidades no centro da terra eu vou avisando à medida que a semana for passando e vamos falar de coisa séria como eu tava comentando né? Eu não custa reforçar ouvimos eh todo mundo martelando que quem tem entre dezesseis e dezessete anos e ainda não tirou o título de eleitor pode tirar o título de eleitor online não precisa nem sair de casa não só quem quem já tirou quem não tirou o título de eleitor mas que é menor de idade né? Tem gente que ou tá com a situação desregular né? Irregular melhor dizendo né? Situação desregulada irregular de título de eleitor e pode regularizar ela agora creio e ou você pode porque é isso né? A gente acaba jogando muito pra essa coisa ah quem tem menos de dezoito anos não tirou seu título ainda mas tem um monte de gente que ainda tá com título em outra cidade então quando eu pergunto e o seu título de eleitor não tô falando só pra você chegar no teu primo no teu sobrinho no teu filho pessoas menores de idade que você conhece mas também pessoas da sua faixa etária mais velha mais nova e perguntar assim vem cá e o teu título hein? Tu já transferiu pra pra tua cidade pra cidade que você mora? Não adianta né? Ficar aí reclamando do governo isso governo aquilo seja governo federal, estadual ou municipal, vereador, senador, deputado estadual, federal, tem que votar né bicho? Esse é esse é o jogo que a gente tá jogando e se teu título tá na cidade que tu morava antes e não na cidade que você reside hoje também dá pra mexer nisso. Eu vou deixar um link do do G1 que explica certinho dois links do Tribunal Superior Eleitoral e o link também que explica como faz pra você eh tanto regularizar o seu título quanto eh no caso do da residência domiciliar quanto no que diz respeito a quem é menor de idade então segue aí os os links que estão na descrição tanto do vídeo quanto do do podcast se você já tá certinho tudo regularizado passa pra frente quarta-feira é o último dia não tem conversa não deixa pra última hora não deixa pra última hora já faz logo pela manhã porque inevitavelmente servidores vão ficar sobrecarregados e passou dessa quarta-feira dia quatro de maio não tem conversa é isso então faça aí seu pequeno mutirão pra depois a gente não ficar preocupado aí às vésperas do da eleição tentando virar voto no bolinho chazinho no meio da rua e ou se frustrar com os resultados caso vocês sabem que eu tô falando eh vença as eleições né? Claro que eu tô falando da eleição do Bolsonaro né? Também vou ficar ah não dá pra falar do Bolsonaro claro que dá pra falar do Bolsonaro né? Tem que falar desse desgraçado porque por mais que a gente tente evitar a quantidade de merda que esse cara tá fazendo na vida de todo brasileiro e muita gente fora do Brasil é gigantesca né? Pouquíssima gente se dando muito bem ganhando muito dinheiro ou uma série de facilidades aí pra conseguir mais dinheiro mas muita gente na merda muita gente se afundando e com isso o país todo né? Toda a soberania do país a reputação política a situação econômica não vou ficar falando disso que você já bem sabe? Muda esse título avisa pra quem não mudou o título mudar o título quarta-feira agora é o último dia quatro de maio também dá um salve pra uma querida amiga que também quando escuta o programa que é aniversário dela passou por uma série de perrengues aí mas finalmente as coisas estão entrando no nos trilhos então fica aí um feliz aniversário pra ela cê sabe que eu tô falando e também como eu tava comentando né? Se você assinou o meu canal no YouTube e apertou o sininho recebeu a notificação quando mais um sininho ensaio entrou no ar sininho ensaio programa sobre cinema em que eu converso com o grande André Graciotti que agora tá em São Paulo a gente não conseguiu se reencontrar presencialmente porque ele ainda tá terminando as coisas da mudança mas já estamos no mesmo domicílio eleitoral e em breve quem sabe um sininho ensaio presencial né? Ainda não mas pelo menos seguimos aqui com o programa e dessa vez vamos falar de atuação a gente pega na verdade o o gancho de um filme que tá sendo lançado agora o peso do talento um filme que traz o Nicolas Cage vivendo o papel de Nicolas Cage e ele ele é o o alvo dessa nossa especulação sobre atuação cinematográfica que é muito diferente de atuação de teatro que é muito diferente de atuação de TV e o Nicolas Cage parece que eleva essa categoria a outro patamar a gente explica porque a gente adora o trabalho do cara mesmo quando sejam coisas horrorosas porque aí você tá testando limites né? Faz aí um uma lembrança dos grandes filmes dele os filmes que a gente mais gosta e também fala de outros atores que como o Nicolas Cage mas um deles com tanta proporção experimentam também essa essa lacuna aí entre ficção e realidade né? O quanto que você ser um ator é é uma atuação né? O fato de você ser uma personalidade que todas as pessoas associam algumas qualidades né? E aí seja o Robert De Niro, Al Patino, Jack Nicholson ou Keanu Reeves, Lian Nisson, Bruce Willis, enfim, são categorias diferentes de atores que a gente acaba falando sobre isso. Foi lá na noite dessa terça-feira e vou deixar aí o link na descrição do vídeo que você pode assistir. Ainda não tá no Spotify então se você tá ouvindo Spotify vai ter que assistir lá no YouTube e bom então é isso amanhã falo mais de cinema aqui no Climatias mas aí é outro papo né? Amanhã a gente volta nisso. Deve ter vida fodona que é o meu podcast de música por esses dias não garanto quanto mas assina o canal assina o podcast aperta o sininho no Spotify que você fica sabendo assim que for pro ar. Ivana reclamou ontem que o som tava baixo realmente não sei o que acontece porque às vezes tá bom pra ela mas tá ruim pra muita pra o som dela fica ruim só e assim comento com outras pessoas pessoas conseguem ouvir torcer pra que agora a situação esteja regularizada e falando nisso não esqueça de regularizar seu título de eleitor e também tirar o título de eleitor dos menores que você conhece afinal de contas a gente tem que mudar a história desse país do voto mesmo porque depois da eleição não vai ser fácil né? Não vai ser aquela coisa assim ah o cara vai criar um caso as forças armadas aí tão preparando um outro golpe enfim vamos ficar esperto com isso aí seguimos o barato e assim me despeço de mais o Climatias até amanhã e aí e aí e aí